Depois retiras aquilo que queres. Quanto é então a parceria, desde quando é que começou a parceria e qual é a vossa parceria? A ERA é um dos nossos principais parceiros a nível nacional. É talvez das parcerias mais antigas que nós temos a nível imobiliário. Portanto, já temos uma parceria há cerca de 12 anos. Trabalhamos com praticamente lojas de norte a sul do país. É uma parceria que se mantém sólida e que procuramos que se mantenha sólida durante muito mais anos. Não sei o que é preciso dizer mais. Números não tenho na cabeça. Sim, foi uma das primeiras parcerias. É uma das primeiras parcerias.